ALELUIA! 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 Vamos lá então, pera lá. Então esse é o segundo lobby. Jogadores... Alguém aqui vai ter que fazer melhor que primeira, terceira e sexta colocação seguida. Então a gente tem o Otaki jogando de Maiev. Maiev para Big Brain, um dos melhores heróis do jogo. Timberwolf jogando de Capitã. Nuff jogando de Jorge. King Luz jogando Ragnaros, olha só o conveniente. Casa Nova de Raganensh. Niko, pouco de Retalhoso. Puta, Niko, pouco. Ahn, Arisson de Ingressos e Inácio de Rainha Lumbafuba. Puxi! 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 Já conseguiu um par, hein? Nossa, belo começo. Não deixe a peteca cair, colega. Quais regras do campeonato para vencer? Olha a trinca aí. Ah, você começa apanhando. Padrão. Valeu, Wai Dice, pelo chup. Vai invitar o Niko. Não encontrou uma trinca. Nem um paizinho aqui extra. Coletas de aço. Nove. Aqui eu acho que... Eu não sei, acho que ela pode comprar bacon e bacon, velho. Ou isso. Coleta? Melhor que ela fez, eu acho. E upou. E roletou. Então, par. Ok. Beleza, foi pro up. Você tá mandando bem. Você tá mandando bem. Sim. Então, vamos ver se iniciais. Apanhou. Nicopoco. Nossa senhora. Nicopoco começou com o Murlock. Foi muito bom. Mas o resto, o Bob deu uma trollada. Pelo menos ele fez uma mesa relativamente sólida. Ok. Peças sólidas. É esquisito ela ter upado. Porque agora não consegue usar o poder heróico de maneira consistente. Mas tudo bem, eu acho que... Ela pega alguma coisa boa. Coleta atrás de um par e usa o poder heróico. Eu acho que é isso. Ok. Eita. Doa xícara pra bufar a trinca. Uh, ok. 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 Eu gostei da play. Interessante. Big brain. Big brain. Não vou usar a gema. Ganância. Que que é isso? Por quê? Ganância. Ganância vai cobrar? Acho que vai cobrar, hein? Esse 4x4 tá bonito. Vou um hit faltar aqui. Oh, senhora. Cobrou. Cobrou. Encontrou o bacon. Mas até agora só tem um par. E aí? Opa! Vem de bacon e pega a Nesoth? Não. Ela vai fazer mesa mesmo. É um dragão humilde? Poder heróico em algo humilde? Então... Ok. Boletou. Um par, hein? Beleza. Tá nice. Encontrou outro par. Beleza. É isso que ela quer. Vai usar a gema finalmente. Sentiu a pressão na última. Essa aqui é meio triste usar a gema. Mas quis distribuir bem os estados. Vai enfrentar o Arisson de ingressos. Vamos ver. É engraçado como as pessoas que eu tô assistindo normalmente estão rendendo bem, velho. Eu queria que as pessoas morressem rápido. Pra eu poder trocar e assistir outras pessoas. Pra eu poder assistir todo mundo. Mas tá difícil. Tô dando bem isso aqui em geral, velho. Vê se é o Otaku e pega a última colocação aí. Nada pessoal, Otaku. E vai conseguir ganhar do ingressos aí. Tá nice. Tá very nice. Lucy tá em último com o Ragnaros. Ragnaros e Erigame Sofrência. Nada aqui. Acho que é hora do Up e roletar. Tá vendo um par aqui, talvez? Temos que pegar. Temos que pegar. Todos os pares. Temos que pegar. Temos que pegar. Uh! Pegou. Uh! E aí? Ela vai vender essa taunt? Acho que você vende a Iena. Ó, tá ligeira. Alô, Otaku. Nakal. Bem jogado. Ok. Tem uma trinca em dois turnos. Próximo turno é lá o Up então, né? Up, poder heróico. Só vai. Depois Up e poder heróico de novo. E ganhou. Ganhou, mano. Rush pro rank 5 e já era, mano. Tem dragão? Tem dragão. Acabou. Meio deus, que palpites fracos da Rosângela. Meu deus do céu. Vou excluir. E... E palpites patéticos. Apostem direito. Vamos tentar de novo. Que posição? O Otaku vai ficar. Vou dar dois minutos agora, porque ele deve ter entrado no jogo. Eu fiz os palpites. E aí? O que ela tá pensando aqui? Que é Up e poder heróico. Tem par aqui? Não. Então Up, a roleta e poder heróico. Escrevi errado ali que eu aproveitei o texto já escrito e caguei no pau. Pegou. Pegou a jarra. É isso. Próximo... Nossa, ela apanhou aqui. Ela é distraído. Vamos ver se as apostas estão usando a ser menos patéticas agora. Vai enfrentar o Timberwolfer. Tá de capitã. Não deixe a peteca cair, colega. Lúcio também continua apanhando. Tá bem medíocre. Não que a... Não que a Otaku esteja gigante, né? Hum... Esse hit dói, hein? Puts. Fui em pau-taque este foi, hein? Nossa, acertou isso? Meu Deus. Bom hit pra Otaku agora. Esse hit foi bom. Hum... Melhor escudo de pinot aqui? Não, não foi. Aí era demais, né? Nossa, o pior hit da história do Masterchef. Mas empatou. Tá nice. Tá ótimo. Tá ótimo. Agora upa de novo e só vai. Do it. Do it, Otaku. Paulada. Nossa. Mas dá pra pegar paulada ainda. Upa. Vem de paulada. Nossa, só vai. Meu Deus, ganhou. Bora. Meu Deus, 200 milhões de gemas. Meu Deus. Isso é um lixo. Tem que ser a Malgodonte mesmo, né? Tem Mec e... Murlocs. Ela tem Javatusco, Murloc. Isso, ó. É isso. Foi pra Malgodonte. Tem o Ziatron aqui. Será que ela quer pegar o Ziatron antes? Nossa, acho que eu cagava, hein, velho? Eu acho que eu vou paulada mesmo, porque ela não tem ouro. Não viu o que ela vendeu. Nossa, respeitou o grid de guerra. Não vai querer pegar o paulada. O Ziatron é uma ótima peça, meu. E punida por jogar certo. Punidaça. Nossa, ela vai dar... Não gostei dessa play. Nossa, eu não gostei disso, não. Acho que... É que daqui dois turnos, você não vai querer pegar esse... Usar esse paulada. Né? É? Eu acho. Você já vai estar no décimo turno do jogo? Nossa, isso aqui dói, pelo menos, né? Fica um pouco e vai sofrer. Nossa, esse co-divino precisa... Nossa, Fica um pouco e também fiz uma Malgodonte feia. Tadinho. É briga de Malgodonte feia. Meu Deus. Empatou. O Tag está sendo a rainha dos empates. Timberwolf agarrando a última colocação. Lucy ganhou duas seguidas. Vai vir o Inácio agora. Mamãe. Olha. É uma baita combinação aqui que ela está olhando, hein? Essa aqui é uma 11-11 que invoca uma 9-9. Mata a mesa toda dela. Há de se respeitar. Nossa senhora. Ganância, Rosane. Falou, não ganho jogando de fera. Foi pra outra. Não, não. Paulada, paulada. Pran. Pran tem a Malgodonte. Ok. Aí está mais. Beleza. Pega a Xícara também. Tem quatro tribos diferentes aqui. Ó, vem ver isso. Está na escuta. Está na escuta. Alô. Alô. Vai colocar na pool antes. Perfeito. Vai pegar a canequinha. Tá, beleza. Vai colocar na pool também antes. Beleza. Qual foi a última vez que eu vi um branco? Um par. Dá pra ela usar poder heróico. Vou coletar mais uma vez ainda. Plota. Escuta o tag. Coleta. Ac nausepina. Pareceu o agagoga mamã, mas não é o suficiente. Não faz muita coisa sozinha. Você está mandando bem. E tá enfrentando o Inácio com as criaturas robustas. Beatron deu uma crescida boa. Tancou a Magma no peito. Tranquilo. Nossa, aí tem o cara que se escutivinha inteiro. Nossa, péssimo hit pra Magma. Vou pra Autark. Meu Deus. Isso aqui vai farmar ela? Vai farmar. Que hit horrível, entretanto. Caramba, ziquei. Ziquei, mas não tem como ela ganhar mais não, né? Não. A sua jarra, ótimo. Desviu bastante o dano. Ih, já foi o Tibi Rolf pra vala. Caramba. Caramba, mas apanhou muito rápido. O que aconteceu? Desvi a Tron, já montou a Magma. Uma trinca. Você pega, né? Pega a trinca. Isso aqui trincado não é ruim, não. Nem vi que ela vendeu. Ah, vendeu o... O buffer, né? A Toxipina. Por que não? Será que ela vai querer buscar algo mais forte? Botei um roll ainda pra usar o poder heróico. Ok, pegou a Toxipina. Ah, Toxipina é justo, né? Tem os caçadores ainda. Eu teria roletado e colocado o Paulada. E usado o poder heróico agora. Acho que foi melhor pra ela, né? Toxipina é nice. Paulada. 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 Pelo menos uma Gêmea ele gera. Caramba, mas o Timber Roof morreu cedo, hein? O que aconteceu? Será que ele desistiu? Casa nova. Que racanicho. Três mecanoides. Meu Deus, mecanoides imensos. Já tem um Sharga também. Mas o mecanoide da Autark também está gigante. Só que ele não tem refresh. Paulada. Paulada. Tá fraca, Paulada. O Autark não vai ganhar disso aí, não. Nossa senhora, tudo muito grande. Tá reduzindo o dano, isso é importante. Reduz o dano. Meu Deus, ela morreu? Fuziquei, Autark. Putz, ela tava bem. Eu achei que ela não ia morrer cedo assim, não. Mas pegou o Bran e morreu. É isso. Protocolo. Vamos ver o Nikopoko. O Nikopoko não tá muito bem, não. Ah, o Nikopoko é dos meus. Já tem o Aginho aqui. Ok. Vai pegar a presa-luz. Weird. Você quer vender isso normalmente? Bom, você tem uma, duas, três... Três coisas diferentes só. Então você quer comprar Hidra, certeza. Esse aqui é mesmo isso? Ele pode vender isso e... Colocar a segunda presa-luz. Pô, tá na escuta. Alô! Ah. Acho que é só roleta. Tá incrível não essa mesa, deixa eu te falar, viu? Mas a Hidra dá um sustain nice. Mas ele tá com 11 de vida. Vamos ver se dá pra vencer essa parada. Crescer rápido os bichos dele. Meu Deus, o seu Jorge apelando já com os Murlocs. Pode ser o fim do Nikopoko aqui. Bomba fraca. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Esse é cinco de dano. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ok. Próxima Zika. Vuxi. Não fui bravo. Mais alguém bailou? Não. Vamos olhar o Lucy que tá meio... Tá ali com o pé na bala. Tá vivo. Tá enfrentando o morto. Ele tá bem, velho. Tá fazendo... Tá buscando o Agin também. Justo. Tá segurando as gemas. Certo. Ele pode tirar um proveito melhor dessas gemas. Encontrar uma amálgama, por exemplo. Apesar que... Nossa, ele upou bem lento esse jogo. Apesar as trincas de rank 4. Você tá mandando bem. Você não vai conseguir upar porra porque vocês estão rápido. Ok. Tá ganhando isso. Tá, né? Tá. Nossa. Aqui tá um pouco ganancioso o posicionamento disso. Tá safe. Tá ganhando. Tá sobrevivendo. Como é que a gente tá aqui nessa brincadeira? Parece que tá bem emparelhada a brincadeira. Vamos ver se alguém baila agora. Caramba, o Inácio tomou um porradão de alguém aqui. 21 do Ingressos. Tá bravo, Ingressos, hein? Socou, inclusive, o Lucy. Tudo bem agora o apelão dos Poison. Bom, ele tem os escudo divino. Mas a última vez que a gente viu esse Jorge, ele tava grande, hein? As criaturas, ele não tá fácil assim, não, velho. O Lucy vai bailar um pouco, hein? Escudo divino pode ajudar ele. Ele não tem uma sexta peça ainda. Não quis. Tá procurando o quê aí? Tá jogando rápido a espécie. Nada. Espera, o quê? Eu perdi o quê ali? O que ele vendeu? Ele vendeu alguma peça com escudo divino ali, não foi? Deu um par. Ele fez isso pra... Pra ter outro alvo pra buffar, né? Acho que era isso que ele tava querendo. Ele não tinha um lock para ativente. Pra ele vendeu alguma peça com escudo divino que tava melhor que isso agora. É hoje que foi um banidaço. É hoje. Bora, valeu pelo sabo, turuetsetsu. Tô água na cabeça. Tô água na cabeça, hein? Deixa eu só ver aqui se... Vem aqui. Putz, cê tá de... E pra secar, esqueci de pegar. Vão ver. Vão ver se ele vai aguentar o nonf. Nossa, o nonf tá bravo esse nonf, hein, mano? Nossa senhora. Meu Deus, tem um golden brown aqui. Hits iniciais bons, mas isso é seis de dano. Nossa, tá snipando. Beleza, perfeito. É isso que ele precisa. Inevitável. Beleza. Ótimo pra ele. Ok. Meu Deus, esses murlocs são muito grandes. Tirou um escudo divino importante dele agora. Ok. Ok. Empatou. Tá nice. Meu Deus do céu. Tá bem demais a brincadeira aqui. Que que é isso? Encontrou uma trinca ainda. Vai enfrentar o Casanova. Nossa senhora, esse ingresso tá bravo, velho. Tá socando a cara de todo mundo. O amalguma? Amalguma. O que? Tem tudo aí, velho. E tem mags e tem tudo. Não, tem que ser amalguma. Qual é? Qual é, Luce? Vamos lá, Luce. Tá pensando numa X, né? Você tá de mecanoide. Mecanoide é amalguma. Vai de amalguma. Ah, ele não tá tendo geração de... Ah, ele vendeu o bicho dele que tava gerando o... Gema, pelo jeito. Tô doidão, velho. É que segui isso com o divino. É o primeiro passo. Agora só precisa de toxipina. E eu vou pegar... Tô gostando da direção que você tá tomando. Destroça este lugar! Colocou uma geração de gema de volta. Beleza. Meu Deus, o pessoal tá abusado da Maexa. Ok, esse bicho tá fazendo esse trabalho dele, hein? Nossa, limpou as blastounts. Tá limpando a boa torna. Não deixou os Iberatrons ganhar... Escudo divino de volta. Nossa, foi incrível pra ele. Meu Deus, a mega fúria dos ventos salvou ele demais, L. Nossa, salvou muito. Matou? Matou. Meu Deus, o Casanova... Nossa, ok. A chaceira muito alta dele mesmo. A mega fúria dos ventos brava, velho. Bravíssima. Meu Deus, o Jorge também bailou. Nossa, esse ingresso matou todo mundo, velho. Nossa, o Anderson tá bravo, galera. Esse Anderson deu porrada cinco vezes seguidas bravo em todo mundo. Vamos ver o que ele tem aí. Vamos ver. Vamos ver. O Lucy tá com o poder do meu Zebu aí do lado dele. Porque não tem geração de gema, velho. Tá muito esquisito isso, velho. Ele precisava upar, honestamente. Acho que ele devia upar porque ele tá muito loucado. E ele precisa... Olha o que é isso. Ele tá crescendo. Ele tá pegando tudo que gera gema de alguma forma pra ele. Ele podia pegar a mina lá de trocar gemas também. Tirar essas gemas desse cara. Trocar em algo mais útil. Isso é nice, ele que você ia comprar. Ah, é. Vai. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Pum, pum. Ih. Viu. Viu. Alô, tá na escuta. Tá na escuta. Alatoxipina. Não encontrou mais gorgogelo, pelo menos. Não encontrou mais gorgogelo. Montou eu vou... Ah. Tô cipina. Nossa, ele colocou esse na frente por intuito intuitivo. Eu também pensei nisso. E quando ele não colocou, eu falei, não, esse é errado. E ele colocou de volta o cavaleirinho. Deu muito certo. Nossa senhora, um bicho tão grande. Acabou. Acabou. É tipo o Paulada que a gente viu no outro jogo lá, velho. Impaça do Paulada, velho. Isso é enorme. É isso. Faltou as toxipina aí da brincadeira. Caramba, velho. Ele ainda tem um monte de bicho de vinho, velho. Nossa senhora. Tá bravo, Arnison. Tá bravo. Ok. Vamos ver esse Arnison aí na próxima. Vamos ver se ele ganha. O que a gente precisa, mano. O cara que tem que ganhar doidonho, mano. Tem que fazer novamente melhor colocação que primeiro, terceiro e sexto colocado, pelo que eu entendi. Alguma coisa assim. Bora. Bora ver o Arnison. Um whisky. De mil reais. Padrão. Padrão. Nossa, o Arnison é free to play. E foi abençoado. Apareceu de novo ingressos e o... Achei que ele tinha ido de ingresso. Eu falei, não é possível. Uma toalha aparecendo ali. Valeu o rei Dreyfum pelo... Porra, vale mil reais. Nenhum ano, Tadeu. Nem fudei ainda. Nossa senhora. Ok, não é mil reais. Mas é caro. Quem deu essa porra pra ele, velho? Quanto deve ser isso aí? Isso. Tô louco? Deu lock? Ah, justo. Porque ele já vem de compra aí, certo? Mostrar pra vocês, galera. Que minha irmã me mandou falando que meu cunhado ganhou mil reais em presentes. Olha o que ele ganhou. Eu pergunto quanto isso vale de verdade. Eu não acho que é mil reais. Deixa eu ver minha irmã. A empresa lutou, tá fazendo um Masterchef hoje. Eles enviaram os ingredientes e tem uma mulher ensinando eles a fazer. Daí ninguém sabe se vai ter um prêmio pra quem ganhar, quem ela achar o prato mais bonito. Mas tá tendo umas perguntas lá e tá cozinhando agora. Mas moda hora, né? Mano, só que eu experimentei assim, desidratado e não é legal. Acho que hidratado deve ser muito mais gostoso. Espero, porque foi decepcionante. Eu não sei quanto isso custa. Desculpa, galera. Me... Me... Deixa eu... Prestar atenção. Não temos mecanóides e elementais dragões. Nossa, esse é o lobby da fraqueza que eu gosto de chamar, velho. O lobby da derrota. Então, Lucy tá de 10. Casa 9 de Nozdormo. Inácio de Donfeeling, que tá trazendo... O... Piratas lá. O... Esqueci o remendo. Nicopoco de Silas. Otaque de Jorge. Timberwolf de Rainha Fumbalumba. Inouf de Setun. Ok. Justo, justo. Continua dando o gás aí. É, mas você aceita, né? Vende e pega mediocridade mesmo. É sólido. Tá mais. Faz mesa. Tá pensando em upar? Não, não faz sentido upar. Você upa, você não consegue beneficiar dos poderes heróicos. Aqui tá o Timberwolf. Não deixe de matar todos. Pô, isso não deve ser a Safrão original, né? É possível, velho. A grama é 70 reais daquela porra, Rosângela. 70 reais, mano. Pesa a grana. A grama disso aí. Refende. Beleza, valeu pra você, amigo. Vai falando sério, ó. Me passa a grama. A grama. Passa a grama. Valeu, beleza. Meu pai? É o quê? Valeu, beleza. Acabou! Ok, deu up. Tá seguindo o protocolo. Lucy com 40 divisas de Tess de início, hein? Perigoso. O problema da Tess desse lobby é que é só lixo, velho. Quer dizer, eu acho que isso é bom. Porque daí ninguém vai querer fazer pirata ou murlock, né? Todo mundo vai pro Javatusco e sucesso. Tess ganhou, né? Tempo de Z Tempo de Z Tempo de Z Tempo de Z Tempo. Dez付 to�던 formas de Z Tempo de Z tempo de Z Tempo. Tess ganhou. Tess ganhou. Desculpa, eu tô me extraindo com minha irmã, galera Desculpa, galera, desculpa Eu tô impressionado com essa história da safrão Ok, tá seguindo o protocolo e tá 40 de vida Caramba Começo espetacular aí Olha isso, vixe, o doidonho Tá travando o cu, velho Tá travando o cu Tô vendo os advins de vocês para o mil reais Tá sólido isso aqui, hein, velho Um par... Eita Uau Tá pensando sobre ele Ele tá pensando que não tem peça 3 boa nessa composição Então ele quer upar na próxima e pegar uma peça decente Seria isso Olha, acho que o Nezoth é a melhor peça que ele pode pegar Porque nessa composição Não tem nada de bom de rank 3, velho Nada Nada A única coisa boa é chafatusco Mas não tem nada Talvez aquele lock dele não era certo mesmo Meu Deus, ele vai continuar a ganhar pelo jeito Bons hits Quer dizer, foram bons hits? É o suficiente É o suficiente Caramba, ele continua com 40 de vida Que começo espetacular pro Areson, velho Nossa, o Nof já tava sofrendo com o Katun Mas não tá boa pra ele, não Voltou aqui o saqueador Eu acho que ele tava de olho no desoff Não no saqueador Ele tem um roll Eu odeio quando vem essas tribos Ela é muito ruim Tudo que vem se fala Credo E foi com o Nezoth mesmo Tá crescendo os sauroliscos Tá nice Tô vendo a reação de vocês 5 minutos atrás Uma tigela com mato O Tô acha que tá na receita Quantas gramas ele era Ele usou tudo? Meu cunhado já usou o açafrão todo Ele usou Ele usou tudo? Jogou 500 Mil reais No lixo Vamos ver se você consegue continuar na dila Ai, ai Uh, ok Nossa, esse aqui tá maior que ele, né? Eu não sei Ele tem uns sauroliscos meio grandes Não, mas eu acho que ele não tá aguentando não Nicopoco, eu acho que leva melhor essa Nossa, não vai ser hit ruim Não vai dar não? Puts, talvez o problema do Nicopoco é que isso aqui não vai morrer, velho Puts Será? Meu Deus, é agora Ah, ok Nicopoco agradece Nossa, empatou, entretanto Caramba Nossa, ele tinha maior chance de ganhar Nossa, ele tá invicto ainda Como? Meu Deus, acabou É isso que você precisa desse jogo Não tem outra coisa Só tem javatusco nesse daqui O resto é lixo Você nem tem que pensar Talvez você tava pensando em upar Mas isso é muito bom Você tem que ir É isso que você precisa pra ganhar o jogo Agora você só precisa do Do 5 mana O rank 5 lá que eu amo Você é muito triste Pula Pega pra lado Você consegue Vende 3, né? Tá vendendo tudo Já avisarizou a play Meu Deus Será que ele vai deixar o doidinho Em segundo? Nossa senhora Nossa senhora A safra é muito cara Mas acho que aquilo não tinha Nenhuma grama Eu acho Aparentemente aqui Tem tipo um pacote Assim Não tem nenhuma grama Isso aqui Deixa eu mostrar A partida Da paulada O paulada Tá sendo Calterado Vai apanhar aqui Certeza Estão imensos O paulado Não foi Calterado Ok Vamos focar no açafrão De novo Rapidinho Isso aqui Tem 0,4 gramas 40 reais E eu acho que Tem bastante até Vem tudo isso aqui Eu acho que não tinha Uma grama Daquilo não Ok A batalha Tá realmente Encarniçada Aquele Upa Tá mentiou de vida Nossa Ele tomou 12 de dano Bora Só vai É melhor que isso Não quer É paulada Nossa Muito sangue nos olhos Caralho Lock? Interrogação Acho que é lock Tem que vender Esses três aqui Nossa É bastante coisa Vai ficar com Nossa Ele nasce Ok Foi menos Ganancioso Possível Ele tá usando Agora pra finalizar O Fê falou que Você jogou mil reais No nicho O Tocha O Tocha que tem na receita Quantas gramas eram O que é isso que ele tá fazendo É um risotão O Tocha que tem na receita quantas gramas eram O que é isso que ele tá fazendo? É um risotão? Ele tá usando agora pra finalizar Ele tá usando agora pra finalizar Vamos baixar E aí? Paulada vai rolar nesse aqui? Tá enfrentando a Tess Nossa Será que ele vai O Lucy agora? Não Acho que ele vai apanhar de novo O Paulado não tá rendendo tanto assim Quer dizer Mentira Rendeu Rendeu sim Rendeu bem Nossa senhora Se ele ganhar vai ser muito bom Pra ele Meu Deus Meu Deus Meu Deus Empate Ok Isso foi ótimo pra ele Era esse descanso que ele precisava Agora ele pega uma peça em rank 6 Fecha uma trinca Paulada Só vai Travou Ele travou O que tá acontecendo? Tá acontecendo? Foi Foi Ele pegou rápido Eu nem vi as opções Tá mais Sólido Nossa senhora Esse cara vai crescer bem rápido agora Vai crescer rápido Menino Nossa Tá buscando a sanguinolência Justo Justo Vou mostrar pra vocês O pratinho Cuidado Ele tá usando agora Pra finalizar O Fê falou que você jogou Mil reais no nicho Esse é o prato de arroz Galera Mil reais esse prato de arroz Eu acho que não tinha Nenhuma grama Aquilo Parece bastante coisa Mas aquilo Acho que não tinha Nenhuma grama Mesmo Isso é muito cara Essa porra Nossa Farmou Farmou demais Nossa senhora Otaku 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 Enchem Meu Deus Estão sendo muito cruéis Pra otaku Meu Deus do céu Nossa senhora Esses otaku Esses foram perfeitos Praticamente Vai bater aqui Ah ok Não foi o pior possível Mas foi bem ruim Luz O ataque não tá bem não Nossa O Luz E foi pro Beleleu Já O Luz Já foi Beleleu Tá precisando Meu Pá Será Olha Ele tá forte Pra isso Eu diria O Pô Tá nem aí Tem dois rolls Ele não consegue Pair essa trinca Agora Acho que ele pega Isso E dá lock O que? Ele vendeu Ele vai fazer A trinca Agora? Ok Ah ok Beleza Perfeito O que eu penso Ele faz melhor Nesta vez Tá fazendo melhor Eu só teria comprado Mas assim Ele é muito mais eficiente Que bufa duas vezes Essa porra Vai bufa muito mais Ainda mais Que essa porra aqui Perfeito Tá jogando fino Zaytiski Tô jovado pelo Sur Faz tempo Que não apareço Aqui 9 99 Valeu Tô jovado pelo Sur Meu Deus Arisson Se ganhar de novo Acho que ele já passa Passa do Acho que ele já passa Doidonho Velho Não sei se eu tô doido Não Ok Esse bicho tá grande Não vai ser tão fácil Assim Paulada Paulada Péssimo Paulada Nossa Péssimos hits Velho Nossa Esses hits Foram muito ruins Nossa É bastante dano Nossa 7x14 de dano Tomou 17 Nossa Senhora Isso foi muita zica Pra ele Ele Eu sei que ele ia Tomar 17 dano Ou 15 dano Normalmente No máximo Deixa eu até Eu não tô mostrando Essas estatísticas Pra vocês Aqui ó Tomar 7x14 Foi um desastre Pra ele Ele tá com a faca E o queijo Mas ainda tá perdendo Ainda de alguma forma O pessoal tá bravo Nicol pouco Foi pro peleleão Vamos ver Que vem de rank 6 Amalgam Já foi Não tem mecanoide Bela Amalgam Eu não vi qual opção Ele tinha Mas Outro Outro Só vai Desiste da trinca Não tem que desistir De nada Por enquanto Olha Ele não tá crescendo Tanto assim Por enquanto Só isso Tá crescendo Pra caralho Tá crescendo Enorme Nossa Você vai crescer Bastante né Quanto você vai crescer Vamos ver Tá 49 Vamos contar 51 Que é mais fácil Eu sou burro O risoto paulista Risoto paulista É arroz Água Alho Acabou Deve ser um risoto Com recheio embaixo Assim Com tudo que interessa Embaixo Vamos ver Quando tá crescendo Por turno 22 É bastante status Vixe Já virou um paredão Tá tancando Essa porra Aqui no braço Tranquilo Aqui eu parei O péssimo hit Paulada Entretanto Tá muito fraquinho Gente Tá tentando Encontrar seus meios Aí Tá encontrando As pauladas Certeiras E aí O suficiente Ih Ele perdeu Meu Deus Achei que ele tava Com a fábrica E o queijo A paulada Não foi suficiente E Inácio Vai afundar O Areson E vai deixar Ele na situação difícil Vai pegar sexto Pegou quinto Timberwolf Ficou Em sexto Pera Eu não vi quem tinha ainda Vamos ver o Inácio O que que ele tem aqui Ah O Agen O Agen Que cresce de verdade Esse é o verdadeiro Javatus Que faz crescer a coisa Olha Isso cresce pra caramba Olha lá Já cresceu mais que 5 Daquele Rank 6 Lá na mesa Tá bem Tá bem demais Ele tá enfrentando Casa Nova Tá com 6 Javatus Deixa eu perguntar Que ele tá cozinhando O que que 6 E que ele Cozinhou Afinal Arroz Não repara Nas cascas De amendoim Pelo chão Esses lacaios São meio bagunceio Quem tá aqui O Taki Com muita vida Com o Murlock E bater em todo mundo Usando a apelação Dos Murlocks Será que ela vai ganhar Na base do Murlock Na base do Murlock Ele dá um pau Nesse aqui Eu acho que o Taki Vai ganhar essa porra Vai apelar É a falha desse lobby Esse lobby aqui É perfeito Pro Jorge de Murlock Porque você não tem Mech Pra foder os Murlocks Você não tem dragões Pra usar escudo divino Você não tem nada Nossa O Taki ganhou Galera Dei a calma Dei a calma Ela comeu Esse novo Com farinha E agora É bom que o Inácio Ache o seu bull Porque senão Ele tá fudido Hummm Rosângela É só achar o bull Normalmente o bull Aparece no primeiro bull Galera Eu tenho reparado isso aí Porque eu não reparo Aí eu reparo nisso aí E aí Corre que o Corre que o Taki Tá puto Corre maluco Pega o bull Hummm Porque ele tá rank 6 É Mas tudo bem Ele roletar 10 vezes E não encontrar nada Pelo menos ele tá crescendo Ainda por causa disso Pera que ele jogou fora Nunca consegui reparar Ah ele encontrou uma trinca Mas trinca não dá Bull velho Nossa Eu acho que isso é uma missplay Sabia? É bizarro Mas o meu intuito Fala isso Porque ele precisa de bull Esses status Não vai significar nada Meu Deus Ok Amalgodonte Nice Meu Deus Ele pegou o bacon O bacon é muito bom Mas eu acho que ele não Parou que ele tá enfrentando O bull com o murlock O murlock com o bagulho Por que você tá buscando Esse monte de status? Olha lá Brilha Meu Deus Vai rolar o boom na PM Aqui galera Vai rolar o boom na PM Será? Será? Rolou Todo mundo me solta o boom na PM Mas vocês veem Todo mundo que assisto Se fode Vamos ver se a ataque apelou Apelou Sabida Mas não tem poise o suficiente Será que tem? Achei que tem Ok Meu Deus Tá faltando poise Na compreensão do ataque A malguma podia ajudar Se tivesse mais na frente Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que que o 8 Que que o 8 Comeu o otaku com farinha Meu Deus do céu Quase o otaku Conseguiu Usar cheat aí Pra ganhar Ai não foi dessa vez Nossa Me surpreendiu Nessa vez Já não esperava por isso Meu Deus Otax em chips Caralho Achei que o otaku Ia ganhar essa Inácio ganhou O segundo lobby Very nice Ok Vamos lá Lucy De retalhoso Perdeu Timberwolf De Havan Casa 9 De Ingressos Nuff De Xirela Harrison De Silas Nicopoco De Reno Inácio De Ragnaros Yotag De Akazakazam Ok Não temos Feras Nem piratas Nem mecanoides Ok Justo Sólido Batalha ruim Levanta Sacode a poeira E dá a volta Por cima Ah Você aceita Velho Plá 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 Olha Sem mecanoides Faz bem Faz bem Pegar uns lacaios Dos tabuleiros Deixa eu mudar a imagem Para o maquia que pediram aqui para mim Puxi Agora foi Cara um javatusco doido aqui Você está mandando bem Ele está apanhando O que é de esperar Nesse turno Nossa Deu um nezó Deu um nezó Carrafã Timber Comemora Comemora Está feliz Não posicionou Pensando no Rafã Mas tudo bem Acho que está certo Eu farei o mesmo Porque você Quer tentar ganhar Não quer perder não A batalha está realmente encarniçada Realmente encarniçada Ruim hein Que ruim mano É dragão em xícara velho Você é ragnado Você não quer upar agressivamente Nossa Mas é ruim Cara é ruim O Bob está ruim Nossa Já tem uma trinca de piandeiro Ui O Tak está usando o cheat de novo Bobou na última E quer roubar de novo E está sofrendo as consequências Tomou um empate aí Que não sei como Diogo gogoz Ele é pro chope Nossa O papai Jogo de um presa É foda Me testei É foda Valeu Diogo gogoz Pelo chope Era uma vez Dois sacis Um saci Passou a rasteira No outro E os dois Perderam Por que não forçaram Já matusco Ou Vem de compra Confia 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 Vai vir O dragão Dois um Está na escuta Esco divino Confia Não confiou Tudo bem É bom Sólido 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 Então novamente O Inácio E Arison Estão com 14 pontos Casanova E Nolf Estão com 11 pontos Otaque Está com 10 pontos Lucifer Está com 9 pontos Nicopal Com 5 E Timberwolf Com 4 Aberto Praticamente Teoricamente Todo mundo Que tem 10 pontos Ou mais Dá para ganhar Se ganhar Se o Otaque Ganhar Ou o Nolf Ou o Casanova Ou o Arison Ou o Inácio Doidão E o Perde Vamos ver Então Então O Doidão Tem que torcer Para que o Lucy Ou o Timberwolf Ou o Nicopoco Ganha E Nicopoco Está batendo Nicopoco Está bravo Nicopoco Tá com esse Mas o Lucy Está de Remendo É foda É talhoso É o outro mesmo Timberwolf Está de Rafa Perdeu também Rafa só perde Moletou Dragãozinho Humilde Está faltando 12 ainda Nesof 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 Dois pares Eu pegarei Nesof Ganancioso Ganancioso Não gostei Não gostei Disso não Valeu mesmo A pena Esse mais Dois de vida Aqui em tudo Você tem Uma peça A menos Não sei O que ele Vendeu Eu sinto Que não Velho Não deixe a Peteca cair Colega Mas tem Dois pares Se ele não Aponhar Aqui ele Está muito Feliz Está com o Cara que vai Aponhar Esse bicho Está imenso Está razoável Nossa Foi o péssimo Hit Para o Lucifer Foi o pior Hit possível Pior Hit Da história Do Masterchef Nossa senhora Pior hits Pior hits Ok Esse hit Foi bom Ok Empatou Está ótimo O Inácio Está feliz Com qualquer empate Só mais 7 Se ele conseguir Completar isso No próximo turno É Incrível Tem que ser isso Não tem opção Deve ter outra Possibilidade De se pensar Aqui Ainda de Murloc Está dando bom Ele está O novo Tirela Eita Está rank 5 Já Ok Acho que isso é bom Porque eu acho Que é pouco provável Ele perca aqui Ela não tem trinca Tirela tem O early mid game Forte Porque o poder Drogue permite Ela ser mais agressiva Com o ouro Tem mais ouro Mas se ela upou Acho que ele ganha Está sólido A vez no exof É barra pesada Galera bacana Galera bacana Mano Se o doidonho Ganhar esse campeonato Vai ser muito impressionante Tá muito ruim A situação Para ele Os planetas Tem que se alinhar Praticamente É Não está muito forte Não O Lof Não vai aguentar Esse dano Não Quer dizer Não vai aguentar Essa mesa Não Quer dizer Tem isso Agora que eu vi Ok Aí eu acho Que não tem mais Não Ok Nácio Conseguiu ativar As coisas Estão encaminhando Para o Inácio O problema É que ele está De Murloc Murloc É medíocre E Não é bom Para Ragnaros Outro pai Tá E agora Buffo Nesof Nem Nesof Nem 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 Nesof Nem Murloc Fucena Vem para Ragnaros E agora E agora O que ele faz Uma trinca Acho que ele pega Não é de tudo ruim Né É É meio ruim É meio ruim Ainda mais Porque ele está precisando De outras peças Ele precisa Daquele dragão 2, 1 De escudivinho Ele precisa de peças Com o escudivinho Vendo velho Peças interessantes Para bufar Nossa senhora Eu não sei o que faria Nesse lugar não Boa sorte Inácio Deixa eu mudar a série Boa sorte Gostei dessa play Gostei dessa play Foi inteligente A cara dele Deixa eu rir da cara dele Aqui Não sei o que eu faria Aí não Ou melhor Miss play Pronto Extraindo o cara Que pode ser o vencedor De nada Doidonho De nada Péssimo hit Aí por casa nova Também não sei Se eu faria Péssimo hit Aí por casa nova Mas ele está ganhando Os bichos estão gigantes Estão gigantes Estão gigantes Estão gigantes Meu Deus Ganhou no final Está justo Está justo Está no protocolo O Sandro já está chorando No chat Vai doidonho Confia Que que é isso Vai dar bom E aí É agora Agora você Segue o protocolo Agora Está pensando Está enfrentando o Rafa Timberwolf Nico em último Lucy em penúltimo Vixe Essa é a galera Que tem que ganhar Para o doidonho E dar bom Véi Vendeu Vendeu alguma coisa Para buscar mais buff Nos murlocs Ok Vendeu alguma coisa Buscando a ganância Dos buffs E agora O Big Swap Só vai Só vai Isso é ótimo Para ele buffar Inclusive Agora tem duas criaturas Que ele buff E não fica tão triste Mas tem um misplay Quer dizer Não, acho que está certo Ok Ok Encontrou o Gridgeta Jogou fino Jogou fino Perfeito Eu que estou comendo bola Aqui Jogou fino Jogou fino Ok Está encontrando As plays Está fazendo Swap Clássico de murloc Para dragão Rafa A Rafa consegue Roubar esse Káligos Olha a bola Para o suco Káligos está gigante Bravo Olha a bafurada Nossa Bela bafurada Belíssima Ok Belo hit Da Rafan Então o Big corrobou Desatentei Acho que não foi nada importante Meu Deus Belos hits Para o Rafan Belos hits Ok Estabilizou Ganhou Valeu Caioba Bafurada 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 Timberwolf Está lá Pé na cova Os três Que estão Em último Os três Que estão Em último O lobby Está mostrando Consistência Os três Que estão Em último São os três Últimos Colocados Do lobby Por enquanto E é os três Que tem que ganhar O jogo Com o doidonho Para o doidonho Ganhar O campeonato Velho Está vindo Os gris de guerra Está encontrando Mais um roll Pode crescer Mais um pouco Finaliza Vem Faz o rolê Aqui E coloca Isso Final Está pensando Em vender O que Aí Ah Pensei Só Quem Quer Usar O Escudo De Argos Está Fazendo Swap Só Está Fazendo Swap Só Está Engraçado Essa Consistência Aqui Para não Ser Trágica Para os Jogadores Qualquer Um Desses Aqui Se Ganhar Doidonho Não Vai Aguentar Não Eu acho Que dá Para vencer Essa parada Me acho Bob Caligos Illigame Problema Que um Caligos Nunca Carrega Galera Nunca Você sempre Precisa De uma Nadina Um Caligo Nossa Composição Paulada Paulada E Clássica Só Paulada Será o suficiente O resto Não existe É só Paulada 11 It O Inácio Péssimo Péssimo Sólido Tá Nice Tá Safe Então Timberwolf Já Vai Luz Já Meu Meu Deus Opa Do it Do it Do it Do it Se Você Se Você Quer Para Isso Você Precisa De Dois Galigos Inadina Ele Só Tem Essa Trin Que É Um Nojo Eu Pava Fácil Meu deus Ele Tá Ok Ele Vai Jogar Esses Três Foras E Colocar Isso Aqui Ok Em algum Momento Ele Tinha Que Fazer Isso Mas Ele Tá Bem Mais Fraco Agora Enfraquecida Quer dizer Enfraqueceu Mesmo Acho Que Talvez Não Né Isso Aqui Tornou Bastante E Tem Isso Vai Crescer Mais Um Pouco Talvez Tá Fazendo Jogadas Sólidas Eu já Teria Upado E Morrido Um Próximo Eu Já Teria Fazido A Jogada Clássica De Upar E Morrer Vai Enfrentar O Nonf Nonf Vindo De Xirela De Novo Quatro Dragões Duas Duas Trincas E Rank 6 Será Será Que Ele Já Tem Do Escalibus Não Senão Não Teria Apanhado Eita Pera De onde Ele De onde De onde De onde De onde Paulada Como Ele Perdeu Meu Deu Que Que Niko Tem Meu Deu Ele Morreu Morreu Agora a chance Eita Vamos Opa, vamos ver o... Vamos ver o Nico, velho. Nome Dourado! Qual é o jogo? Meu Deus, com o nome? Não poderia ser diferente. Esse campeonato não poderia ser diferente. Nome Dourado salvando o doidonho? De nada, doidonho. Eu vejo você zoando meu nome todo dia. E olha lá, quem vai te salvar agora? O nome Dourado. Só vai. Acho que ele nunca mais zupa. Só se manter no ranking 5 pra sempre. E é isso, mano. Forças elementais, foda-se. Nossa, o nome Dourado, mano. O cara é um herói. Meu Deus! Meu Deus do céu. Bom, já descobri que eu não sou tão fã de safrão. Ainda bem, porque custa meu rim, né? E agora a gente tem que ver que a gente vai jantar. Porque era muito pouco. Tipo, era esses pratinhos que você tá vendo. Que deu receita, mano. Só que aí a gente ganhou na foto, pelo menos. Que é o mesmo prêmio de quem ganhou nos kisses. Tipo, nas perguntas que ele fez. Que é 300 reais no Vale Limitação. Nossa, eu já bailou, Ayrson. Bailou. Da hora, pelo menos isso, né? O nome morreu. Mas, mano, é muita pouca comida. É realmente tipo comida de restaurante. Que você deveria ter comida, uma entrada e uma sobremesa depois. Que você vai... Burgueses safados. Gostou? Gostou? Ao menos? Nossa Senhora! Ayrson foi peleléu. Era outro que tinha que ganhar. Meu Deus! Meu Deus! É como diria na profecia, Rosângela. A profecia estava certa. Confia em nome. E o nome cozinharás o seu oponente. Meu Deus! Cadê os alimentais? Cadê? Não. Não faz isso. Oh! Oh! Vem, a gente vai... Uma trinca! Nossa, o tamanho dessa trinca, mano. Você está construindo... Ele consegue fazer essa trinca agora? Ele perdeu uma trinca aqui, se querer querendo. Ele não consegue pegar essa trinca agora, exatamente. Pode! Ele deve? Tem murloc no jogo. Esse é o meu citador. Ele foi. Foda-se. Tá muito essa porra. Paulada! 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 Bora! Meu Deus! Isso aqui sozinho vai matar a mesa inteira do Noof. Ele não está preparado para isso. Ele não está. Pera, o Noof não é o cara que estava com o Caligus e o Escambau era. O Noof está bravo. Mas... Putz, ele não vai começar atacando. Ele... Nossa! Ele não começar atacando. Se ele começasse atacando, o Noof estava morto, velho. Meu Deus! Ele está com seis peças. Meu Deus! Ganhável para o Noof, então, hein? Perigoso. Esses escudos divinos vão... Trabalho, velho. Nossa! Acho que ele tinha que inverter tudo aqui, velho. Nossa Senhora! Morreu! Morreu, velho! Não, velho! Não! Não! Não morra, por favor! Não! 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 O nome sempre dá merda, velho! What the fuck? Olha o ataque. Não, pera. O Lucy! O Lucy morreu também, velho. Que doidoio! Vamos ver o Casanova. Puta que... Eu não acredito, velho. Que bosta, velho. Que triste, mano. Chateado. Nossa, está todo mundo de Caligus nesse jogo. O que está acontecendo, velho? Todo mundo tem Caligus nessa porra. Ih, mano. Não foi ganhar o jogo, pelo jeito, velho. Bom, com isso aqui... O doidão já ripou, né? Já. É de quem ganhar essa porra, eu acho. Não sei. Não sei exatamente, não. Não sei se é de quem ganhar, não. E o Poe agressivamente, velho. Não sei o que ele está buscando exatamente. Acho que é outro Carigus mesmo. Mas o que ele troca desses Carigus aqui? Não está crescendo bom nenhum, meu. Acho que o Noof vai apavorar. Vamos ver quem é o TAC tem de bom, velho. Nossa, olha isso. Ele foi perder para o morto. Nossa, ele pode perder. Ai, salvou ele. Ele ainda acha que ele vai perder, velho. Ih, Deus, bom hit. Meu Deus. Está bravo. Paulada. 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 Eu creio que é isso. Um bom hit dele. Um. Perdeu. Paulada. 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 Empataram. Caralho. Não, provavelmente... Ah, é provavelmente... Trocou o bloco de gelo do TAC aqui, certeza. Já que é tudo ou nada, vamos com tudo, né? Meu Deus do céu. Caralho, Nico. Ser escolhido, velho. Porra, nome sempre pede, velho. Ah, que merda, nome. Você podia ganhar de alguma forma, velho. Eu também não gostava desse aí. Toma aqui ouro pelos transtornos. Está buscando... Os gris de guerra. Está crescendo como pode. Está seguindo o protocolo. Está sólido. Está sólido. O Inácio perdeu, né? Deixa eu apagar vocês já. Vamos ver se você consegue continuar na dianteira. Vamos ver se você consegue continuar na dianteira. E aí? Escudo? Não protegeu muito. E aí? Os Javatos estão grandes, mas... O suficiente? Nossa, está sendo sempre snipados aqui, hein? Não o suficiente. É, o TAC. Não vai ser dessa vez, não. Pailou. É, mas o Noth parece estar muito grande. Vai causar mal com as boladonas. Bom trabalho. Continua dando gás aí. Um. Um. Ok. Esses prêmios são nice, hein? Ele tem que pensar rápido. Isso aqui ajuda bastante. Ele crescer bastante. Foi para os grandes prêmios. Encontrou a baronona. Ok. Justo. Na casa do Sogra Verna. Escudo divino. Nice. Eu não sei, na verdade. Poder heróico. Vamos lá. Caliado. Ok. O tempo dele é muito curto. Então, tá bom. Esqueci também, na verdade. Ritos do nascimento. Acho que é ritos do nascimento. Só vai. Meu Deus. 10 milhões de escudo divino. Caligos. Meu Deus. Ele nem começou o turno dele, galera. Meu Deus. Vai. Pega tudo. Rápido. Quick. Já veio várias gris de guerra, pelo menos. Ele não vai baixar o segundo. Caligos? Do jeito não. Quer fazer a trinca. Porque o bicho dele está muito grande. Justo. 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 E aí? Vamos ver quem o nonf tem de bom. Vamos ver quem o nonf tem de bom aí. O que aguarda a gente? Oh, o zap. Mas ele não espera por isso. Mas ajudou. O zap ajudou. Meu Deus. Ele tem uma dourada. Nossa, ele tem três escudo divino com poison. Ganhável. Ganhável. Isso salva ele. Meu Deus. Péssimo hit. Bom hit. E aí? Ganhou? Não sei. Os bichos estão gigantes. Perdeu. Meu Deus. Ele perdeu. Ganhou. Ganhou. Está safe. Está safe. Calma. Calma. Mas tem mais uma chance ainda. Nossa, ele não cresceu tanto não quanto imagina o nonf. Esperava que ele tivesse crescido mais. Argus. X. É a grid guerra. Então vai. O que ele está buscando aqui? Está buscando algo. Não quer mais grid guerra. Encontrou uma amálgama e uma trinca. Só do. Ele baixou agora o segundo Calicus. Está vendeu o Calicus agora? Ah, ele está em trinca. Trinca do Calicus. Não encontrou. De uma ordem melhor para fazer isso. Testar essa amálgama com um grid guerra. Um grid guerra é foda. Isso é um nada. Ainda é um grid guerra. A gente ia ter vendeu o Calicus. Aceito que dói menos. Ele pode ser ganancioso e vender isso se quiser. Mas aí é muita ganância. Está na escuta. Está na escuta. Tem um grid guerra aqui. Com um O. Scoot divino. Mas não tem... Ah, tem um Moloque na verdade. Atalaia. Nossa, ele não quis crescer mais. O que ele está buscando? Colocou o Scoot divino na frente. Para tentar procurar alguma coisa. Justo. Você sabe o que faz. Já está bem na frente. Estou vendo vocês rindo o Nicopoco matando o morto, velho. Dejavu inicial. Mano, é muito de quem acerta o quê agora, velho. Bom hit. Isso aqui é padrão. Está seguindo o protocolo por enquanto. Tem que provocar. Péssimo hit. Bom hit. Perfeito hit para o Casanova. É o suficiente? Pelo visto é, hein? Pelo visto é. E Casanova vai ganhar esse lobby. Parabéns, Casanova. Agora a gente vai ter que conferir a apuração dos pontos. Para ver quem leva a melhor nessa brincadeira. Mas estou achando que o grande vencedor da brincadeira vai ser o Casanova mesmo. E olha só. O Nonf e o Casanova estavam empatados em pontos. Ambos com 11 pontos. E os dois em primeiro colocado agora. Disputando a primeira posição. E quem ganhava o torneio. Caramba. Incrível. E quem ganhou o torneio foi o Casanova. Com 21 pontos. Nonf ficou com 19. Ares são com 17. Inácio e Yotaki com 16. Lucy em 13 pontos. Nikopoko com 10. Timberwolf com 5. Da hora. É isso. Parabéns, Casanova. Very nice. Fiquei com gostinho de quero mais honestamente. Mas vou seguir o protocolo da coisa. E é isso então. É isso. Tá. Tchau. Tá. Tchau. Tchau!! Tchau.